Araújo Diniz, 45 E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar de saiscar De cutucar a fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu remexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz Não se comode com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar, de ruer, de cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me confiar que eu não vou me incomodar Respeita as caras Minha pegada é segura E eu sou parada dura, eu sou duro de ruer Eu sou água de enxorrada, chuva forte Trovado e outro igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar de saiscar De cutucar a fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu remexer com nós Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz Vamos todo mundo votando em Mata-Roma Para a Prefeitura 45 Araújo Diniz Volta, meu povo Vamos dizer, meu povo Vamos lá Eu vou chamar Pra nossa Amigo do povo Com pesado lado Homem de garra Está preparado Essa vitória do 45 Essa vitória de vocês Essa vitória da mudança Essa vitória do povo de Mata-Roma Essa vitória É os grandes que quebem A mudança de Mata-Roma Todo mundo gritará o gestorado Vai 45 Vai 45 Vai 45 Araújo 45